Música Concemeire, o que a senhora já conquistou dentro do propósito dos 52 dias? O meu nome limpa, a restauração do meu nome e depois o meu casamento. Foi quando iniciou que eu comecei no ministério, que aí começou a campanha dos 52 dias e eu peguei firme, ia todos os dias, todos os dias o meu propósito era limpar o meu nome e depois me casar, porque a gente só morava junto. Então eu resolvi servir a Deus, andar uma vida reta diante de Deus. Sabe, saí e larguei tudo, amizade do mundo, sabe, servir a Deus porque eu queria a minha bênção, queria uma mudança de vida, porque eu não via. E aí, na hora das orações, eu fechava os meus olhos e imaginava a minha bênção. Do jeito que eu fechava os olhos, que eu imaginava, Deus fez acontecer. Graças a Deus. E o meu nome está limpo e eu já consegui tirar meus cartões, que, sabe, eu não conseguia comprar em loja nenhuma, até um tênis. Eu tinha que ficar me humilhando, pedindo para os outros para comprar e ninguém queria comprar. E graças a Deus, hoje em dia, aonde eu for, eu consigo abrir crédito. Eu já tenho crédito em loja de roupa de grife, em loja de sapato, sabe, em loja de imóveis, graças a Deus. Foi uma alegria muito grande. Ou seja, a vida financeira restaurar. Deus restaurou a vida financeira da senhora. A senhora falava para mim, óbvio, que há sete anos a senhora tinha essa dívida. Hoje, Deus restaurou a sua vida financeira, através do jejum, através da oração. Vale a pena você pagar o preço? Vale a pena você participar do propósito 52 dias? Vale a pena, vale a pena jejuar, orar, sabe, fazer tudo do jeito que a palavra de Deus manda, que o propósito pede, sabe, que o pastor pede. E a gente obedecendo e fazendo tudo, confiando em Deus, confiando em Deus, que tudo vai acontecendo. Às vezes, até eu ficar assim, admirada, Senhor, até o emprego, até o emprego, do jeito que eu pedi para o Senhor, Deus também me abençoou. Agora eu já estou, eu estava trabalhando em uma loja, só que eu não estava contente com o meu salário. E aí eu saí de lá, eu recebi uma proposta de um outro serviço. E aí eu já estou trabalhando lá e, graças a Deus, os outros perguntam, como é que está as vendas? Eu digo, para mim, graças a Deus, que sou fiel e dizimista, eu não tenho o que reclamar, eu tenho que agradecer a Deus. E glória a Deus, por tudo. Feliz? Feliz. Feliz.